Tem tempos que o Onix é líder de vendas no nosso mercado, mas a GM está rebolando para mantê-lo com essa liderança. Pois é um ataque atrás do outro. É o Renault Kwid, é o Fiat Argo, o Volkswagen Polo, todos de olho nele. Então a GM acaba de lançar o Onix 2019, passando um bisturi bem de leve na sua carroceria até chegar à nova geração. E não se esqueceu de sua segurança, pois no ano passado o Onix tomou bomba no teste de impacto lateral e a GM teve que reforçar sua estrutura. No modelo 2019, outras duas interferências em termos de segurança. O sistema Isofix para fixação das cadeirinhas no banco traseiro. E agora todos os cinco lugares, com cintos de três pontos e apoio para cabeça. Preços de R$ 48 a R$ 59 mil. Quer conhecer melhor o novo Onix? Acesse o portal autopapo.com.br